Olha o meu lanche de hoje. Aqui eu já limpei toda. Já limpei. A única parte ruim dela é o visgo. Aí eu pego a luva, uso pra não sujar minha mão de visgo. Ainda mais que eu mexo com computador, celular, né? Aí pra não encher a mão de visgo, aqui eu boto pra gelar. E aí eu vou comendo. Eu amo essas pivides, assim, ó. Grossinha, eu gosto. Delicela. Aqui tem sempre umas pivides, ó. Que eu não deixo. Que eu gosto, ó. Eu amo essa época, porque é a época de jaca. Bom, já destalei um cravo. E agora, vou comer a jaca pra merendar. Aqui é o cravo que eu acabei de botar pra secar, que eu colhi. Acabei de botar pra secar, já destalei todinho. E agora eu vou comer minha jaca pra lanchar. Agora é a hora do lanche.